algum ponto, alguma reflexão mais que a conjuntura coloca. No momento, foi colocado como tema central das questões que a gente tem trazido nas últimas semanas, a questão da pandemia, que se agravou nessa segunda ou terceira onda, sei lá, e a gente tem refletido sobre as consequências dela. Então, mais ou menos, é essa a apresentação. Se eu deixei de falar alguma coisa, peço aos demais companheiros que acrescentem. Boa noite a todos. Perfeito, João, precisa mais. O Moro está entrando. Então, podemos dar início? Temos que continuar. Então, está bom. Continuar, exatamente. Primeiramente, uma saudação fraternal a todos e todas que estão aqui conosco. Não é tarefa simples apresentar um brasileiro dessa estirpe, desse quilate, mas eu vou tentar. Eu conheci o senador Requião quando ele era governador do estado do Paraná a primeira vez. O senador, a gente chama de senador, mas ele é um eterno senador do povo brasileiro. O senador estava numa mesa, num restaurante aqui em Brasília, com um grupo de parlamentares, e eu estava numa mesa ao lado com a diretoria da FENAG. E lá, pelas tantas, o senador, o jornalista sempre escuta, conversa, tenta se meter na conversa dos outros, tenta escutar, desbilhotar e tal. E lá, pelas tantas, criou-se ali um diálogo. O senador, como sempre, um grande polemista, ele vai e diz assim, mas a imprensa brasileira está sonegando o fato de que o único estado que está construindo uma ferrovia é o estado do Paraná, no momento em que o Fernando Henrique Cardoso está desmontando, entregando, desmantelando a rede ferroviária federal. Era verdade. Dessa polêmica, evoluiu-se para um diálogo, e do diálogo um desafio e um convite. O senador disse, o governador, então, pela primeira vez do Paraná, ele foi três vezes governador do Paraná, nesse momento ele disse assim, eu desafio vocês a montarem uma delegação de jornalistas brasileiros e estrangeiros para irem conhecer a ferroeste que eu estou construindo. Lá fomos nós, desembarcamos em Curitiba, viajamos num grande trecho da obra que estava sendo realizada com a participação do Batalhão de Engenharia do Exército. Já é uma característica que define a visão nacionalista do embaixador, do governador Requião. Pois bem, depois o governador foi eleito senador, e aí participei com eles na TV Senado, onde eu tinha entrado por concurso público, em diversas atividades jornalísticas, sempre tratando dos temas fundamentais, transgênico, dívida pública, auditoria, dívida externa, desenvolvimento. E o senador Requião, nessa época, era relator da CPI dos precatórios e colocou no banco lá, para responder perguntas indiscretas e necessárias, os grandes donos de banco do Brasil. Os grandes donos de banco estiveram sentados lá, no banco dos réus, respondendo as perguntas do então relator da CPI dos precatórios, que já demonstrava também uma linha política fundamental do governador, do senador, que depois, em 2002, foi eleito governador do Paraná. E aí, eu vou sintetizar muito, porque é longa a trajetória, o governador imprimiu, nesse segundo mandato no governo do Paraná, aquela mesma linha nacionalista, defesa intransigente das empresas estatais do Paraná, Copel, Porto Público do Paranaguá, que eram ferramentas fundamentais de desenvolvimento. A Copel foi utilizada, por exemplo, para projetos de eletricidade, de abastecimento de luz para pequena e média propriedade rural, agricultura familiar, inclusive impulsionando os projetos de iluminação e de também irrigação noturna. Havia tarifas sociais. No caso do Porto do Paranaguá, ele se transformou em um dos maiores portos, especificamente, granelheiros do mundo, modernizado, muito dinamizado, muito atacados pela Miriam Leitão numa série burrada que a Miriam Leitão cometeu, entre outras tantas, quando ela diz agora que o pré-sal seria ineficiente, quando é, na verdade, uma prova de que a Petrobras tem uma tecnologia de vanguarda e retira o petróleo a 7 mil metros a preço baixo. Miriam Leitão não entendeu isso. mas o governador foi avançando nessa linha e aí transformou o Estado do Paraná em território livre do transgênico, enfrentou uma grande polêmica, necessária polêmica, mostrando como que aquilo era ineficiente do ponto de vista econômico e também um risco para a saúde pública e para o meio ambiente também. foi fazendo uma série de projetos, eu vou lembrando aqui alguns meio empiricamente, por exemplo, na área de educação houve um projeto de livro didático gratuito, foram distribuídos a cada ano, se eu não estou enganado, 4 bilhões de exemplares de livros gratuitos, didáticos. Além disso, o governador naquela época instituiu um projeto para a instalação de 29 mil aparelhos de televisão em cada sala de aula eram chamadas laranjinhas. Por que laranjinha? Eram pintadas de laranja, porque não existe televisão de cor laranja, porque se alguém roubasse, logo aparecia. Aquela laranja, então roubaram da escola. Era uma maneira de fazer. Essas televisões eram interligadas numa grande sala de aula do Estado com a Secretaria de Educação. Era uma ideia bastante interessante. mas nesse momento na área de meio ambiente o governador atacou, por exemplo, num ano, eu perguntei para ele mas é verdade que se mandou plantar 80 milhões de mudas de árvores da Mata Atlântica? Ele é. Ué, e por que isso não é notícia? Então, nós fizemos ali uma grande divulgação, porque o governador também transformou a TV Paraná Educativa numa TV de alcance nacional, fazendo o grande debate necessário para os verdadeiros problemas nacionais. Dou algum exemplo. A renacionalização das ações da Petrobras, que estavam indevidamente à disposição contra o Brasil na Bolsa de Nova Iorque. Foram defendidas num programa que havia nessa televisão chamado Brasil Nação, que eu tive a honra de ancorar. Além disso, foi defendida a ferro e fogo com muita paixão e consciência a reestatização da Vale do Rio Doce, defendendo aí a posição do valoroso brasileiro Carlos Lester, que estava na presidência do BNDES comprando ações para renacionalizar aquela empresa fundamental criada lá na Era Vargas. A auditoria da dívida externa, mostrando, inclusive, como era deletéria contra o Brasil a política financeira levada à frente por Henrique Meirelles, provocando, causando a desindustrialização, a desnacionalização, os privilégios indecentes dos banqueiros. Isso tudo foi denunciado nessa TV Paraná Educativa. TV Paraná Educativa que foi a única a fazer um grande convênio com a Telesur. Por quê? Porque foram feitos vários acordos, convênios de cooperação entre o Estado do Paraná e a Venezuela Bolivariana, que recebeu, inclusive, a presença, a visita oficial de Hugo Chaves, lá em Curitiba. Foram criadas outras formas de cooperação, como, por exemplo, a Escola Latino-Americana de Agroecologia que tem sede na Lapa foi criada num acordo Venezuela-Estado do Paraná e Universidade Federal do Paraná e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Funciona na cidade de Lapa. Além disso, foi feita a grande defesa das questões nacionais. Temas como campanha da legalidade que nunca tinham merecido espaço em televisão nenhuma foram passadas no programa Brasil-Nação na TV Paraná Educativa, que, aliás, criou uma coisa inusitada, que era a escola de governo. Toda terça-feira o governador se reunia pela manhã com o secretariado de governo, aberto ao povo, no auditório, no auditório aberto, no museu, Oscar Niemeyer, transmitindo e eram prestadas as contas, prestadas as contas do exercício do mandato, discutindo com as pessoas, lideranças, pessoas que compareciam, cooperativas, trabalhadores, sindicalistas, todo mundo que ia lá para participar da escola de governo. É curioso que um governo dessa natureza não tenha tido... Aliás, é curioso? Não, é facilmente inteligível porque teve uma má vontade editorial da mídia nacional, sempre empenhada em defender o neoliberalismo, as privatizações, os privilégios dos banqueiros e que não encontrava espaço para noticiar essas coisas que eram feitas lá no governo do Paraná, chefiado pelo brasileiro que está presente. Eu sei que falta muita coisa porque um homem de 80 anos que, segundo ele, ainda se emociona quando escuta o hino nacional, é difícil te apresentar tão rapidamente assim. Muito boa noite, governador e senador Roberto Arquião. Com a palavra para expor sobre o tema para o qual foi convidado, seja muito bem-vindo, pandemia e a questão nacional é um tema realmente que permitirá um muito proveitoso debate para todos nós. Com a palavra, governador. Beto, eu acho que não preciso falar mais nada, mas menos elogio. Não mereço isso tudo. Você podia ter sintetizado o nosso governo do Paraná com uma fidelidade absoluta à Carta de Puebla, opção preferencial aos pobres. A visão nacional é importante, mas a solidariedade é a marca que tem que definir qualquer governo que pretenda ser democrático e ser popular. Estou mais ou menos hoje na linha de um conhecido nosso. Conhecemos na política lá em Buenos Aires o nosso arcebispo Bergoglio. Ele, outro dia, em um dos papéis do Vaticano, dizia o seguinte que o capital é bom. Eu me assustei. O Bergoglio acha que o capital é bom, mas ele explicava que o capital é bom quando investe numa fábrica, produz bens necessários à vida em sociedade, quando viabiliza salários decentes, levanta o nível tecnológico da indústria e viabiliza salários decentes para que seus trabalhadores coloquem sua família e seus filhos em condição de ter um atendimento de saúde e de qualidade, de educação e de cultura. Mas o capital não pode dominar o mundo. o capital não pode comandar a economia. A economia, antes de ser um recurso matemático, aritmético, deve ser fundamentalmente uma ciência moral. A economia, quando não se preocupa com as pessoas, ela está provocando tragédias. No Brasil, estamos presenciando e no mundo inteiro também. Eu acho que essa tentativa de concentração de renda, de invasão de países para controlar a sua geração de energia, os seus minerais estratégicos, provoca um êxodo dos brutais. E isso tudo se suporta numa ideia do liberalismo econômico e da globalização. Não é mais nem o capitalismo antigo que explorava a força de trabalho, que a esquerda chamava e chama até hoje de mais-valia, mas é essa absoluta concentração de renda do capital vadio, que sobrevive do jogo das bolsas, do controle de dívidas de estados criminosamente contraídas sobre o seu comando e gravadas com juros absolutamente incríveis. É o capital que não produz o botão da sua camisa, Beto, não produz a peça de uma máquina, não produz um bem econômico e não dá um emprego, não paga um salário decente para que uma família desfrute do processo civilizatório que nós precisamos nos encaminhar para ele. Então, eu acho que esse é o problema básico. Isso começou no mundo, começou lá atrás. Eu quero fazer um, se você tem paciência, antes de falar no Brasil, porque nós estamos inseridos num contexto global, nós estamos isolados no mundo. Então, lá atrás, a Alemanha nazista comandava com o Lebensraum, o espaço vital, a raça especial, criminalizando o povo judaico de uma forma bárbara, mas, ao mesmo tempo, a Rússia fazia revolução comunista, marxista, leninista. Os Estados Unidos se associam à União Soviética e, juntos, derrotam a Alemanha. E o comunismo russo continuava prosperando. Isso causou pânico nos donos do capital, os dominadores da economia, na Europa. que tinham o povo como um instrumento de trabalho, sem direito algum, que tinha que ser usado, aproveitado e marginalizado. Mas o medo do comunismo russo faz com que eles comecem a ceder a pressões de partidos mais à esquerda, divisão de grupos que se referenciavam com ideais cristãos e movimentos como os das mulheres e tudo mais. Aí surge o voto feminino, aí surgem as leis de direitos dos trabalhadores, de garantias salariais, garantias de aposentadoria e tudo mais. Até o momento, Beto, em que, por questões internas e erros brutais, o comunismo soviético alui, cai. o Gorbachev acaba com a União Soviética e a Rússia entra num outro tipo de regime econômico. Os potentados da Europa que haviam cedido aos movimentos sociais naquele processo que se conhecia à época como social-democracia resolvem voltar a garantir os seus antigos direitos. Vão à revanche e se suportam nessa revanche num tripé. A precarização do Estado com a valorização do capital através do domínio da economia por bancos centrais e as chefias de governo, qualquer natureza que tivessem, passavam a ser prepostos do capital para conter a revolta popular de populações que não se admitiam, não admitiam de reduzir os seus direitos. Segundo ponto de apoio, a precarização do parlamento. Campanhas eleitorais caríssimas, financiamentos brutais de grupos econômicos e lá aconteceu o que nós vamos no Brasil hoje numa medida muito grande para o meu gosto e a minha satisfação. Parlamentares eleitos não têm nenhum compromisso mais com os seus programas partidários e nem com os seus discursos de campanha. Passam a ser, como dizia o velho Brizola, mandaletes do capital que financiam as suas campanhas. E o terceiro e mais terrível ponto de apoio é a precarização do trabalho. Só o trabalho e a inteligência humana produzem riquezas e bens econômicos, mas o trabalho vai sendo vulgarizado, a aposentadoria dos trabalhadores é fulminada, os sindicatos são desarticulados e essa precarização transforma o trabalhador num instrumento de trabalho, numa ferramenta como uma serra, um martelo ou uma máquina qualquer para produzir um insumo industrial. Isso se reflete no Brasil com a ponte para o futuro, a famosa ponte para o futuro que foi a justificativa teórica e econômica do nosso PMDB, comandado pelo Temer, para fazer a deposição do governo da Dilma. Veja, não estou fazendo um elogio absoluto dos governos do PT. Eu, pessoalmente, fui oposição ao PT no que se referia à sua política econômica, porque Meirelles é a mesma coisa que Guedes. Só correm em velocidades diferentes. Eles correm na mesma pista. É como se fosse o Rubinho Barrichello e o Schumacher. O Meirelles, o Joaquim Levy e o Nelson Barbosa, eles corriam na pista do liberalismo com um pouco de cautela e o Guedes acelera em cima desta ilusão bolsonarista originada na criminalização da política, na desmoralização dos partidos e nesse avanto inexplicável do Bolsonaro. Bom, eu parto desse raciocínio para dizer para vocês que o Bolsonaro não é o inimigo principal. o Bolsonaro é um animador de picadeiro desse círculo em que se transformou o Brasil. O inimigo principal é o liberalismo econômico, que é a antítese da sociedade, da fraternidade e a integração do Brasil aos interesses geopolíticos de outros países, consenso de Washington, Estados Unidos e tudo mais. E nós precisamos pensar nisso, porque nós podemos com facilidade montar uma frente para derrotar o Bolsonaro. Não vejo dificuldade nisso. Eu, aliás, acho que o Bolsonaro não irá para um segundo turno eleitoral no Brasil daqui para frente. Mas o que pode acontecer é que se nós perdermos a credibilidade, a respeitabilidade por fazermos acordos absolutamente intoleráveis para uma opinião pública esclarecida, nós podemos abrir espaço para um terceiro que vai preservar o neoliberalismo e se comprometer com uma política compensatória de contenção dos reclamos e da violência popular no protesto contra a perda dos seus direitos. Então, eu vejo isso dessa forma. E dentro desse contexto, eu observo o tratamento da pandemia que nós vivemos, a Covid. o que esses caras queriam, a partir da sua visão neoliberal, de aproveitar esse momento para fazer avançar o liberalismo econômico, liquidando o direito de trabalhadores, era que se acelerasse a contaminação, a tal imunização de rebanho, porque eles queriam preservar a mesma estrutura, a estrutura opressora, capitalista e concentradora de renda numa linha totalmente contrária a minha e a linha do único líder global hoje que se opõe ao capital financeiro improdutivo e explorador, que é o nosso Papa Francisco. Então, o que eu vejo hoje é que nós temos condição de superar isso tudo. Acho que o Bolsonaro, pelas suas próprias trafalhadas, está se dissolvendo. Ele não será uma disputa, não terá condição de uma disputa importante nas próximas eleições. Mas o Brasil precisava de um governo de transição para sair desse caos que há muitos anos nós estamos metidos. Desde 80, quando influenciados pela Guerra Fria, deixamos de ser uma potência industrial crescendo a cada momento para nos subordinarmos à geopolítica norte-americana. Em 80, nós, brasileiros, tínhamos uma economia diversificada depois daquele período militar, da ditadura dos militares. Mas nós passamos a conter todas as possibilidades de desenvolvimento do Brasil. Nós produzimos industrialmente mais do que os tigres asiáticos. China, Tailândia, Malásia, Coreia do Sul, hoje nós não produzimos sequer 9% do que eles produzem. E nós estamos sendo transformados numa colônia, estamos sendo colonizados, produzindo commodities industriais, minerais e agrícolas com uma sacrificação absoluta do trabalho, do trabalhador e nos transformando numa colônia de um povo semi-escravizado e mal pago. E essa proposta doida de que os donos da proposta liberal, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, com Rodrigo Maia e essa gente toda, imaginam que podem avançar comprando com benesses o exército, as polícias e transformando nesse horror aos políticos a seriedade e aos princípios básicos de uma civilização cristã num estigma que tem que ser varrido pelo progresso econômico, pela modernização e pela concentração de renda. Então, o que eu vejo é a necessidade absoluta de nós termos no Brasil uma proposta única, um compromisso com a democracia. Isso é rigorosamente indispensável. Um compromisso com a soberania do país. Nós não podemos mais continuar a subordinação a interesses econômicos que não são os nossos, nem o do consenso de Osho, do Estados Unidos, da Europa e muito menos também o da China e da Rússia. A China tem um bilhão e meio de habitantes. Ela procura desesperadamente resolver os seus problemas básicos, inclusive de alimentação, num território contaminado pela chuva ácida. Por que, de repente, nós temos que aceitar que um capital chinês compre uma hidrelétrica brasileira para investidores que nem sabem onde fica o Brasil, onde fica o Estado que é o dono original da hidrelétrica? Nós temos que ter um projeto nacional e temos que respeitar os projetos dos outros, que são legítimos, mas devemos ser respeitados por termos um projeto e não um comando absolutamente intriguista, fascinado pela teoria da globalização do planeta, do fim das nacionalidades, das peculiaridades de cada processo civilizatório. Esses dois compromissos, com a democracia e a soberania devem ser costurados por um compromisso absoluto com a Carta de Puebla, um compromisso com a solidariedade que explicita a construção de uma nação de cidadãos, eliminando-se as chocantes desigualdades na distribuição da riqueza, da renda e do acesso à cultura. Em seguida, um compromisso com o desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, deixando para as futuras gerações uma natureza intacta como recebemos de nossos pais e de nossos avós. O equilíbrio entre a natureza e o processo econômico, o desenvolvimento de tecnologias avançadas que cada vez são mais significativas na definição do poder das nações e das instituições públicas no mundo inteiro. e o nosso compromisso básico com a sustentabilidade. O compromisso com a sustentabilidade, que se acopla à visão do compromisso com o desenvolvimento, estabelece uma aliança com as gerações futuras e se refere à necessidade de buscarmos um novo estilo de desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente viável. Então, a posição que tenho dentro dessa crise toda é mais ou menos nessa linha. Ao mesmo tempo, estou espantado, impactado com o tipo de alianças que querem fazer. Acho, por exemplo, que a aliança que a esquerda tem tentado fazer no Rio de Janeiro, com o Rodrigo Maia e tudo isso, nos descaracteriza e vai fazendo ruir-se, desgastar a credibilidade da possibilidade de um governo diferente. Um governo que não se propõe a ser o administrador das crises com políticas compensatórias, mas que abra um espaço para a retomada do processo civilizatório. Um governo que não seja do ponto de vista aristotélico um governo covarde, excessivamente covarde, o excesso da covardia, a aliança com o adversário que descaracteriza a possibilidade da sustentação de canais de mudança. Eu fico indignado com a ideia da tal frente ampla que propõe, que na verdade incorpora operadores do capital financeiro, operadores da desnacionalização, da desídia e da exploração do trabalho, mas que não tenha também a temeridade dos excessos insustentáveis. Nós precisamos de um projeto equilibrado que se suporte nesses princípios que eu coloquei aqui, mas a tese que me é muito cara do referendo revogatório de todas as medidas contra um projeto nacional. E nós teríamos um governo transitório que restabeleceria o processo democrático, comunicação democrática, minha gente. Existe liberdade de imprensa no Brasil? Existe. Só não existe liberdade de comunicação. Nós estamos conversando aqui, vamos chegar a quanto? 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil pessoas? Mas daí a Rede Globo, financiada pelos capitais predadores, entra no Jornal Nacional e fala com 25 milhões, 30 milhões, 40 milhões de pessoas, dizendo que tudo que nós dizemos é uma boaja ultrapassada, que não pode existir fraternidade, que é a competição dura do liberalismo econômico da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, eu penso como Guerreiro Ramos. Nós temos que abrir caminhos sustentáveis, um projeto nacional que comova 80% dos brasileiros e que nos abra caminho para uma grande discussão, para que o povo, no seu processo eleitoral contínuo, vá resolvendo que modelo que é para a economia, para a administração pública, que organização pretende para o seu futuro. Fora fora das seitas, das tendências absolutamente irracionais, numa recusa absoluta a beber água do Rio Jordão, poluída numa garrafinha, a comer feijão ungido ou a receber passes de pastores verdadeiros picaretas que, na verdade, estão ganhando dinheiro com tudo isso. aliás, nós estamos vendo que, em função das exportações, principalmente de alimentos, o Brasil teve um pequeno avanço no produto interno bruto, ao mesmo tempo que teve um recuo considerável, pesado, na renda dos brasileiros. Então, é assim que eu vejo isso e eu acho que nós temos que criar uma evolução da consciência política do país. E, para isso, nós utilizamos os meios de que dispomos hoje. Por exemplo, essa nossa conversa no ar que eu encerro aqui com essa introdução. Muito obrigado, senador Requião. Estamos aí abertas, eu não sei se Sueli ou Consuelo, quem quer receber as inscrições, mas aqueles que queiram fazer uso da palavra, se inscrevam, por favor. O Glauco, Beto, vai ser o Glauco, o Glauco que vai sintetizar as perguntas, vai organizar as perguntas. Sem imagem. Obrigado, obrigado, senador, pela brilhante explanação, obrigado, Beto, pela também excelente apresentação do senador. E a partir desse momento a gente está aberto para as intervenções. Como de praxe, cada um tem até três minutos para fazer sua pergunta ou sua colocação. E, senador, costumeiramente a gente faz um bloco de quatro ou cinco perguntas, devolve a palavra para o nosso palestrante, depois, havendo o tempo hábil, que responde essas perguntas em torno de vinte minutos e, havendo o tempo hábil, a gente faz mais uma rodada nesse mesmo formato. Tudo bem para o senhor? Mantemos essa... Sei que te vou dar. Seja o que você quiser. Ótimo, muito obrigado. Bom, então já temos aqui dois inscritos, Padre Hernani e João de Deus. Por favor, Padre Hernani, com a palavra. Está sem microfone, Padre Hernani. Está fechado. Em primeiro lugar, agradecer ao senador Requião. E vem à memória, viu, Requião? Várias reuniões que fizemos lá no seu gabinete, no Senado. E um dia o senador disse que tinha feito curso de teologia. Na Católica, na Faculdade de Ciências e Letras Católicas do Paraná. Isso. Como parte da minha formação como jornalista. Era uma matéria que eu aproveitei para cumprir integralmente. E, antes disso, eu estudei em escolas públicas, mas, depois, meu pai e minha mãe não estão mais aqui para dar o verdadeiro motivo. me puseram semi-interno no Colégio Marista aqui no Internato Paranaense em Curitiba. E, dali, eu fui para a Católica e fui fazer direito na Federal. Eu pusei as duas juntas. Muito bem. Enriquecimento da biografia. Mas, Requião, eu gostaria que você explanasse um pouco o seu pensamento sobre o novo governo dos Estados Unidos, Biden. O que você espera do governo Biden no contexto mundial nessa perspectiva da democracia e da soberania? Obrigado, padre. Padre, o que é o seu nome ali, né, Ninho? Querem acumular as perguntas? Isso, senador. A gente, faz uma metodologia de acumular de quatro a cinco perguntas e depois devolve a palavra para o senhor. Podemos fazer assim? Tudo bem. Olha, eu estou com 80 anos. De repente, eu esqueço as perguntas. É o Alzheimer galopante. Vamos lá. Bom, então, vamos lá. Por favor, João de Deus. Boa noite, senador, mais uma vez. Minha pergunta é muito próxima do padre Hernani, porque, como você explorou muito a questão do neoliberalismo, e ele tem sofre uma... Ele é liderado também pelos Estados Unidos, um país central nesse processo, e alguns analistas consideram que há indícios claros de um declínio no Império americano, né? e, principalmente, a partir dessa agenda entre a Rússia e a China, essa agenda evoluindo, poderá acelerar esse declínio. E, diante desse quadro, alguns analistas consideram que a perda de importância, de liderança dos Estados Unidos na Europa poderá concentrar o interesse mais forte nos países periféricos, no caso, a América do Sul, América Latina. E aí, alguns analistas se dividem em dois grupos, considerando que isso aqui precisa, os Estados Unidos precisam desse espaço, né? para se manter na liderança e que eles poderiam ter uma influência mais forte nos destinos do nosso país e comprometer a nossa soberania. E aí, eles se dividem, uns consideram que, dentro desse quadro, os Estados Unidos não veem com bons olhos a candidatura de Lula, a perspectiva do Lula voltar à presidência do país. e outros consideram que, ao contrário, a liderança que o Lula tem, a importância dele no cenário mundial, como ex-presidente e como uma figura conhecida, que pode ser um aliado para desenvolver alguma composição entre os interesses brasileiros e os interesses americanos. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre essas duas possibilidades. Obrigado. Obrigado, João de Deus. Por favor, Consuelo. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ela fechou. Agora não mais, Consuelo. Estão ouvindo? Sim. Sim. o possível saída para a nossa crise no âmbito do Brasil seria da frente ampla da sociedade civil proposta pelo senador. Agora, uma dificuldade que eu vejo e gostaria de ouvi-lo é como, na formação desta ampla frente, a gente trabalhar a atual polarização da sociedade brasileira. Estamos sofrendo com uma crise de ódio explícito, sem precedentes no país e isso pode impactar a formação desta frente ampla. Obrigada. Obrigado, Consuelo, desculpa. Socorro. Oi, boa noite. Eu queria ver uma proposta, como faremos uma proposta de governo? Eu não concordo com uma frente ampla, eu acho que nós temos que fazer uma frente de esquerda, é muito difícil, mas não dá para misturar os nossos pensamentos, dá para trabalhar as divergências, mas misturar os pensamentos da construção do país é muito diferente, que eu vejo a gente está em curso de formação e nesses cursos de formação no PT é uma ideia de voltar ao funcionamento dos núcleos e tivemos palestras do Pedro Stelit que são muito interessantes e ele tem uma consistência muito forte e também bate muito nessa questão de termos uma proposta principalmente na questão da economia, aí eu queria ouvir de você proposta, por exemplo, nós temos a Maria Lúcia Fatorelli que poderia nos ajudar bastante na questão da economia em alguns aspectos, em vários aspectos, a educação que tem que ser a nossa principal fonte porque nós estamos onde estamos por conta da desinformação, do analfabetismo e da ignorância que domina não só as pessoas não alfabetizadas mas como os alfabetizados também, existe, acho que são tantos quantos e na questão da saúde que nós estamos vendo nessa pandemia nós poderíamos não estar onde estamos se a gente tivesse tomado as medidas necessárias, não que a gente fosse capaz de matar o vírus o vírus ele é tão forte quanto o presidente a gente não consegue matar nem tirar da frente então eu acho que seriam aspectos essenciais esses três economia educação e saúde para ver como poderíamos começar a pensar em trabalhar programa de governo porque às vezes também tem uma diferença tem uma mistura de programa e projeto que às vezes a gente está num projeto e pensa que está fazendo o programa aí eu gostaria de ouvir sugestões de como a gente poderia começar a trabalhar e esse grupo de terceira quarta quinta idade ou na verdade um grupo de pessoas que eu coloco na mesma categoria dos inoxidáveis que vão lá para frente do do Palácio do Planalto que vão lá para frente do STF como que nós poderíamos também ajudar nesse sentido porque a gente está na rua ainda embora agora não mas a gente ainda está na luta obrigado gostei muito dos inoxidáveis perguntavam o Nelson Rodrigues que conselho você tem para dar a juventude e o velho Nelson dizia envelheçam meus filhos envelheçam amadureçam estudem se formem construam mas vamos começar pela visão que eu tenho dos Estados Unidos Minha visão é igual a do Jimmy Carter padre ex-presidente americano lembra aquele ex-presidente que plantava amendoim ele escreveu uma carta ao Donald Trump o ex-presidente americano há um tempo atrás que dizia o seguinte Donald compreendo o teu favor em relação à China porque nas últimas décadas três ou quatro décadas os Estados Unidos tem se dedicado a manter o domínio ou controle sobre fontes de geração de energia ou elétrica ou fóssil e a controle sobre miseráveis estratégicos no mundo inteiro os Estados Unidos invadiu 55 países enquanto isso a China que foi explorada na sua mão de obra baixa sendo escravizada num primeiro momento inclusive o deslocamento da indústria americana para a China não invadiu país algum se dedicou a absorver a tecnologia e a desenvolvê-la e hoje está se colocando no domínio do mercado global praticamente ombro a ombro com os Estados Unidos então é isso e o Biden o Biden é a sequência dos governos americanos eu vejo isso de uma forma crítica eu por exemplo entusiasmei com a eleição do Obama era um negro depois do Mississippi em chamas 30 anos atrás era uma maravilha mas ele acabou seguindo o mesmo caminho da higienomania norte-americana e o Biden que era o seu vice foi aquele sujeito que veio ao Brasil para tentar forçar a Dilma a entregar o pré-sal e cá entre nós conseguiu alguma coisa desta pressão toda surgiu aquele acordo do governo com o Serra para tirar a Petrobras do monopólio da operação e da posse de 30% de cada empreendimento qualquer problema com a internet eu estou vendo aqui o companheiro fazendo fazendo ginástica embaixo da mesa em cima da mesa mas o nosso vídeo desapareceu estamos só vendo o seu esforço físico aqui deve ser uma forma de condicionamento inusitada mas então é isso o Biden é isso e o Biden agora resolveu se inspirar na participação pesada do Estado na recuperação da economia ele deu uma olhada lá para trás para a nova a nova economia alemã do Horace Grille e Arnachach que tirou a Alemanha daquela crise fantástica depois da guerra e da opressão do tratado de Versalhes da noite para o dia reduziu quase a zero a rentabilidade dos investimentos nos títulos públicos e ofereceu para os detentores do capital alemão que era inconversível não podiam transformar em outra moeda sem perda simplesmente fantástica a possibilidade de investir em empresas que num projeto junto com os governos estavam reformulando a infraestrutura da Alemanha garantiu uma moeda não moeda que chamava-se MEPO porque principalmente se mexia com o setor metal-mecânico 4,5% de lucro ao ano e eles foram lá a Alemanha reconstruiu a infraestrutura acabou com a inflação numa semana e em seis meses tinha viabilizado o pleno emprego depois disso o New Deal o novo pacto dos Estados Unidos com o Roosevelt que partiu de uma ideia do Henry Ford que era um sujeito extremamente direitista e reacionário mas que disse ao Roosevelt presidente baixe a carga horária dos trabalhadores americanos por lei e aumente por lei o salário você vai pôr mais gente no mercado de trabalho e mais dinheiro no mercado consumidor foi o eixo básico do renascimento da economia americana que era diversificada naquela época os Estados Unidos partiu para investimentos públicos você sabe que nos Estados Unidos todos os portos são públicos que a navegação nos Estados Unidos tivinha assegurada agora nesse novo projeto do Dubai sobre o qual eu falo logo em seguida a navegação tem que ser feita em barcos fabricados nos Estados Unidos com tripulação norte-americana a navegação de cabo a cabo então diante da crise provocada pelo liberalismo da Tati e do Reagan aquela loucura que está criando uma crise globalizada no mundo eles tomaram algumas providências para a partir do investimento público desmoralizando completamente toda a lenda do liberalismo econômico que é a chave para eles entrarem em outras economias mas não é a forma com que eles participam pondo o Estado inclusive a favor das suas empresas da sua economia o seu exército e o seu poder militar eles estão tentando recuperar o tempo perdido na ciência na tecnologia o tempo que perderam para a financiar ação da economia o Biden ao mesmo tempo que faz isso você poderia imaginar ou porque ele está fazendo um elogio não eu estou dizendo que ele está fazendo uma lição para dar um jeito na economia desordenada do seu país ao mesmo tempo ele bombardeia a Síria e continua com a escalada absurda que já fazia parte do seu currículo quando era vice do Obama então na verdade eu vejo que esse declínio americano se derivou da financiarização da economia do recuo nos investimentos públicos na ciência e na tecnologia e o investimento dele agora é de perto de 3 trilhões de dólares ou 2 bilhões 2 trilhões e 800 bilhões de dólares é uma coisa simplesmente fantástica é um novo New Deal então eu acho que os Estados Unidos estão tentando sair da crise que se encontra agora o que isso tem a ver em relação ao Brasil nada em relação a nós eles conseguiram derrubar a propriedade nacional sobre o pré-sal conseguiram dobrar o congresso dobrar os economistas do governo do Temer conseguiram viabilizar aquela ponte para o futuro conseguiram cooptar uma parte dos oficiais generais do nosso exército que não são mais defensores do Brasil da economia do povo da fraternidade se transformam em operadores dos interesses da geopolítica norte-americana e do domínio do capital vadio consenso de Washington e oferece o que para a população políticas compensatórias então vamos estão reclamando muito querem se revoltar não vamos melhorar a situação dele mas estão tomando empresas públicas essenciais para o nosso desenvolvimento para o nosso futuro a eletricidade a água estão falando em privatizar o Banco do Brasil já está privatizado de certa forma quando os governos progressistas do Brasil assumiram meu primeiro governo do Estado do Paraná eu joguei todos os recursos do Estado do Paraná no Banco Público brasileiro a participação privada do Banco do Brasil era 5,6% padre hoje é 49,6% durante os nossos governos progressistas você sabe que a participação privada na Petrobras batemos no peito em defesa da nossa empresa hoje é 67% com as ações ordinárias o suposto domínio da empresa para os interesses brasileiros mas neste governo os governos anteriores colocaram na Petrobras pessoas que jamais se preocuparam com o Brasil então era uma ficção esse domínio das ações principais das ordinárias nós temos que enfrentar esse liberalismo econômico viabilizar propostas para mudanças definitivas desse processo todo o que que os países querem do Brasil eu presidi o parlamento europeu latino-americano nos últimos dois anos do meu mandato no Senado eu fiz um encontro e fiz vários encontros em um país do mundo inteiro a minha sede era Bruxelas e eu fiz encontros na França na Itália nos países do Báltico na Estônia na Letônia na Lituânia fiz encontros em mais variados países que você possa imaginar inclusive aqui da América Latina e eu fui dirigente também da sessão brasileira do Parla Sul e do Parla Latino em Florença um dos últimos encontros que eu fiz não consegui fazer em Roma porque o Senado e faremos no Senado o Senado estava uma bagunça com a política italiana despedaçada a Berlusconi e para lá e para cá fiz em Florença Palácio Vecchio uma obra de arte simplesmente maravilhosa presidindo a mesa de repente um sujeito que era ministro primeiro-ministro da Itália levanta e dá um pau na Venezuela os representantes da Venezuela que faziam parte do nosso Parla Latino se levantaram indignados e tal mas eu lembro que esse cara termina assim como é que a Rússia e a China estão investindo na Venezuela a Venezuela é nossa a América Latina é nossa então não havia nenhuma preocupação com a fraternidade com o desenvolvimento equilibrado com a justiça social eles entraram na esparrela do liberalismo econômico e tentavam sair disso a custa do Brasil das nossas comodidades nosso povo escravizado da nossa redução a uma espécie de colônia quanto a Frente Ampla minha gente a Frente Ampla é o o exagero da covardia a Frente Ampla é como se um exército soberano lutando pela independência do seu país resolvesse fazer uma aliança com o inimigo nós não temos condição de derrotar essa gente vamos fazer uma aliança a aliança será sempre sob as regras dos adversários do povo dos seus interesses do seu desenvolvimento e da sua visão nacional não acho que a gente tenha que fazer uma aliança tão ampla nem falo numa aliança de esquerda eu estou afirmando a vocês que nós precisamos fazer uma aliança nacionalista democrática e popular favorecendo o povo redignificando o trabalho dando ao trabalho o valor que ele tinha não voltar as leis trabalhistas que era uma escolhia maçã no Brasil mas eles não tentaram acabar com a anarquia eles tentaram acabar com os direitos do povo trabalhador o trabalho tem que voltar a ser respeitado no Brasil projetos nacionais sem independência a bancos e a interesses econômicos dominam a política é reforma da imprensa garantia da soberania possibilidade de que o grande debate nacional ocorra e o desenvolvimento no nosso processo civilizatório esta aliança ampla como estão fazendo deriva muito mais de um desejo de participar do governo do estado novamente olha nós de novo lá os nossos cargos comissionados nas nossas vantagens não está imbuída de um desejo firme de alterar algumas coisas no país padre e companheiros eu tenho 80 anos não sei quantos anos eu tenho de vida mas 80 anos de prática política os meus médicos dizem que eu só vou ter mais possivelmente 40 anos de vida útil eu tenho 80 anos com um corpo de 44 mas não é por aí nós temos que aproveitar esta crise e desta crise construirmos uma saída para a evolução do Brasil no processo civilizatório que nós estávamos crescendo eu sou de uma família por parte de pai católica minhas tias construí igrejas no Paraná e da parte da minha mãe presbiteriana foi criado um respeito muito grande aos credos às crenças à religião estudei em escola pública mas estudei também na PUC e no internato dos maristas em Curitiba semi-interno nunca foi interno no internato fosse interno seria uma crueldade com a vida dos padres o que eu faria dentro daquele seminário na época que me puseram no semi-internato porque provavelmente eu não estava sendo muito tolerado em casa mas minha gente o que nós estamos vendo o pessoal vendendo água suja do Rio Jordão engarrafada feijão ungido fazendo a imposição da mão e ao mesmo tempo pegando o Covid como o maluco do Malafaia se é o principal conselheiro do porra louca do presidente da república completamente fora da casinha mas é o animador desse picadelo eu acho que nós não podemos nos iludir antes de tudo tirar o Bolsonaro não antes de tudo e a fundo e tentar levantar a consciência política popular para o que ele representa que é o desgraçado o desgraçado liberalismo econômico não é neoliberalismo não é o liberalismo mais puro mais antigo e mais adversário dos interesses da fraternidade em relação ao nosso povo e a todos os povos politização eu imagino que eu preferiria hoje perder uma eleição se eu conseguisse nesse processo melhorar o nível da consciência popular do que ganhar uma eleição consagrando a exploração da população e esses valores absurdos do princípio do mérito que é o mérito de quem tem dinheiro não é o mérito de quem produz de quem imagina de quem cria as próprias patentes produzidas pela inteligência de algumas pessoas são logo depois compradas pelo capital exploradas como monopólio nós estamos num mundo em que a vacina contra a covid que deveria ser de domínio público para que a humanidade já estivesse vacinada é objeto de disputas de intrigas na internet os tais fake fake news dizendo que uma presta a outra não presta tentando a garantia do monopólio das suas marcas quando as pessoas estão morrendo hoje em Curitiba tem duzentas pessoas à procura de TI não tem TI se uma pessoa cair na praça for atropelada por uma bicicleta e precisar de uma TI vai morrer sem o atendimento que não existe mais e esse pessoal está brincando de fazer passeata de motocicleta agora onde é que eu vejo a nossa desmoralização também por isso eu digo que a ciência política tem que ser acima de tudo moral e a própria economia tem que ser moral propõe manifestações públicas contra o Bolsonaro qual é a diferença de uma manifestação pública contra o Bolsonaro da passeata de motocicleta do Bolsonaro eu não consigo diferenciar vamos usar a internet que nós podemos a cada momento do dia estar falando e esperar que diminua essa contaminação terrível não existe motivação política que me faça expor por um chamado meu alguém a uma contaminação num estado que não tem mais UTI que uma contaminação mais grave leva quase que necessariamente a morte então nós não podemos perder o caminho dos princípios e nem essa aliança ampla somos contra o Bolsonaro vamos colocar o Rodrigo Maia eu vejo dizendo que o Rodrigo Maia é um canalha não acho me desculpe eu não acho ele é um liberal ele acredita no liberalismo econômico ele não acredita no povo ele não acredita na fraternidade ele não acredita numa economia voltada para a felicidade das pessoas que espécie de aliança nós podemos fazer sem que nesse processo venhamos a perder a credibilidade aqui no nosso Paraná lá atrás na redemocratização nós ganhamos uma eleição com o Zé Rich uma vitória bonita contra a direita paranaense mas vieram aí as histórias precisamos de conciliar tudo e numa cidade aqui nós tínhamos um grupo de PMDBistas velhos de guerra progressistas bacanas que tinham a hegemonia da política não lá o Rich queria que eles fizessem uma aliança com os adversários fizeram os dois grupos saíram completamente fora da política e abriram espaço para os novos políticos que não entendiam nada da política que queriam se promover crescer ficar ricos à custa do exercício do poder público na qualidade de agentes então é isso que nós precisamos enfrentar e para as pessoas que defendem por exemplo hoje esses movimentos últimos do partido dos trabalhadores no Rio de Janeiro eu digo o seguinte olha as pesquisas o Lula perdeu sete pontos provavelmente porque essas associações tinham a credibilidade e a esperança de uma mudança o Lula é a décima maravilha do mundo precisamos voltar ao governo do PT não o PT teve coisas importantíssimas teve a sensibilidade do Lula em relação ao trabalho o fato dele ter sofrido como trabalhador a sua identidade com o povo impulsionou políticas compensatórias maravilhosas mas cometeu erros brutais o Brasil abriu o comércio para a China dinheiro na mão do povo é claro dinheiro na mão do povo o povo gasta faz girar a economia mas ao mesmo tempo uma abertura absoluta para a compra de Badulak da Síria eletrodomésticos e produtos industrializados mais ou menos supérfluos de certa forma drenando toda a possibilidade de impulsionamento da indústria nacional esquecemos disso esquecemos da indústria nacional erramos nos financiamentos do BNDES muitos erros os erros servem para que? para crítica? não os nossos erros devem ser entendidos e tratados como um aprendizado para que não sejam repetidos nada de radicalismos insustentáveis mas a aliança com a extrema direita é a aliança de um exército covarde que se recusa a resistir ao opressor e faz um pacto de paz que é a submissão absoluta do povo a uma semi-escravização na mão dos nominadores é isso que eu imagino das quatro como resposta as quatro perguntas que você me fizer valeu? ou não? valeu com certeza e valeu muito senador muitíssimo obrigado mais uma vez pela brilhante explanação pelas respostas às perguntas dos companheiros o meu exercício físico aqui eu estou sobre um ataque de pernilongo como dizem aqui na Baía de Muriçoca estou aqui tentando me defender com uma raquetinha aqui e ela caiu no chão naquela hora então eu fui ali atrás dela esse mosquitinho aqui no Paraná no bairro que eu moro o bairro que eu moro é o bariguí o bariguí é aquele mosquitinho quase invisível olha hoje está difícil aqui bom nós já temos aqui a segunda rodada está estimulando a participação da turma aqui e já temos os cinco inscritos aqui da segunda rodada então já vou para sem mais delongas passar a palavra para a Rita por favor Requião então eu admiro muito você e você deixou claro isso na sua introdução de que a sua opção a sua apresentação melhor seria dizer que você tem opção pelos pobres que você constrói solidariedade e também que você respeita e até estimula a organização popular eu sou do MST e eu sei da sua ação aí com o MST no Paraná e do seu apoio e das lutas que aí são feitas também no grande movimento que tem uma organicidade bem interessante o Paraná como você fez crítica também eu admiro muito você pela sua resistência e de você seguir no MDB porque o PMDB também já deu muito calote nesse país nosso aqui e por ser vice assumiu muita coisa nesse país e também destruiu processos também foi quebrando um pouco as histórias desse país mas também concordo com você da importância que nós temos nesse momento da formação popular mas eu tinha me inscrito no bloco anterior quando o padre Hernani se inscreveu pedindo ao senhor sobre o Biden e eu queria trazer aqui o tema de Cuba porque quando a gente fala em democracia é é uma palavra tão vulgarizada hoje que ela na verdade nós entendemos democracia como direito ao voto ao voto capitalista ao voto brasileiro que elegeu Bolsonaro ao voto que elegeu o cara lá do Israel que agora foi retirado e a gente acha que isso é democracia né mas não se dá conta da democracia construída no poder do povo e a gente e a gente ignora os processos também populares de voto que tem em Cuba que tem nesses países aí e aí eu queria trazer eu queria ter posto isso antes porque você falou do Biden para não ter que retomar agora porque na verdade é aquilo que você já falou né o Biden ele não se diferencia de qualquer outro governo americano ele ele é mais leve que o Trump ele não vai ser tão truculento e tão esdrúxulo como Trump e Bolsonaro vai tu acha que vai ele já era antes truculento ele foi o homem das invasões do 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 eu queria eu queria eu queria porque agora aqui no Brasil o coletivo de apoio a Cuba está começando uma campanha pelo desbloqueio econômico a Cuba, e aí eu queria ouvir você com relação a isso qual a possibilidade desse governo, nem que seja sob pressão internacional popular internacional, dele ser mais carinhoso com Cuba e quem sabe desbloquear para permitir que esse povo realmente construa o país que eles querem construir isto Obrigado Rita por favor Gilberto Boa noite senador eu quando escuto o Requião logo vem na memória talvez o mais importante ensaio desenvolvimentista social que o país já produziu que foi o documento que ano que vem completará 40 anos aquele documento esperança e mudança do MDB talvez que dialogue com o projeto talvez o documento mais importante que o país já produziu de ensaio de um projeto nacional de desenvolvimento e hoje poderia ser revisitado talvez o senador por ser o único dentro do PMDB que ainda representa essa tradição e eu dialogando um pouco com o senador eu senti falta dele trabalhar um pouco mais a questão dos militares porque o Beto Almeida quando colocou aí você sabe que o Beto Almeida é um devoto é um missionário que acredita que tem uma vocação nacionalista dos militares brasileiros e eu procuro eu gostaria que houvesse eu gostaria mas eu não consigo captar esse sentimento porque eu lembro que numa atividade quando o senhor era senador o Vilas Boas Correia fez o Vilas Boas o general fez um discurso belíssimo que parecia o Celso Furtado falando e logo depois nós vimos quem era o Vilas Boas e o papel e dois militares que emergiram nesse contexto do bolsonarismo e eu queria que o senhor trabalhasse um pouco mais que o senhor falou muito na fragilidade do Bolsonaro vai na corrente diferente do que tem crescido nos últimos tempos uma leitura de que o Bolsonaro poderá surpreender e chegará forte nas eleições de 2022 e nessa questão aí do Lula é contraditório a afirmação porque a pesquisa Poder 360 reflete o que o senhor falou mas no mesmo disso é a pesquisa do sistema financeiro da XP investimentos que vai na direção oposta o crescimento do Lula esvaziamento do do Bolsonaro obrigado obrigado Gilberto por favor Carlos Leitão obrigado eu estou achando que o Carlos Leitão caiu da reunião aqui então vamos passar para o Tadeu e se o Leitão retornar depois a gente o Leitão me mandou uma mensagem informando que caiu a internet dele Tadeu a tradução do Tadeu que é o nome do meu pai e do meu avô em italiano é Dedeu dado a Deus no caso da minha família eram meninos entregue a roda nos momentos tá sem som sem som Tadeu Tadeu ele não tá com o microfone fechado não tá aberto Tadeu você tá com outro equipamento aí conectado também talvez você abra o microfone do outro tá sem som Tadeu é realmente tá bom vamos lá passa para o Fenelon passa para o isso vamos antecipar aqui Fenelon por favor opa isso aí é o imprevisto né derruba duas posições para passar para a minha meu Deus do céu Requião eu acho o seguinte queria que você analisasse um pouquinho o Biden e esse movimento que ele tá fazendo estão escutando? estamos escutando esse movimento que ele tá fazendo na Europa agora que tá muito sintomático ele colocando já puxando de novo a a China e a Rússia como inimiga né isso aí mostra que as coisas vão ficar quentes no nível internacional então o que pode derivar disso mas eu queria mais é colocar o seguinte que nessa conjuntura de um possível golpe inclusive imediato que eu acho que o o Bostonaro tá ensaiando pro golpe imediato né como avançar numa frente com um projeto nacional democrático que impeça o fascismo né ou o neoliberalismo ou não há mais ou seja que possibilidade de fazer isso pra construir porque eu sou eu sou muito pessimista que nós não temos uma força de esquerda nós não estamos falando a mesma língua né setor de esquerda eu nem sei se existe esquerda se é uma abstração muito muito ampla muito etérea né inclusive pelas posições que nós tivemos nos últimos anos então como construir um movimento que possa desaguar numa resistência e numa vitória pelo menos por uma posição democrática e anti-neoliberal obrigado Fenelon bom enquanto nossos outros dois interlocutores aqui estão tentando recuperar a os seus microfones ou as suas conexões o senhor pode já responder nos três primeiros posicionamentos aí senador por favor vamos lá eu fui governador do estado do Paraná me comprometi no discurso de posse com a carta de Puebla mas mesmo quando o pessoal fala de esquerda e direita eu sou geneticamente de esquerda eu sou descendente de um trisavô que foi o lugar tenente do Frei Caneca na Revolução Federalista família baiana e família sergipana o meu bisavô fundou o primeiro partido operário no Brasil formou-se em direito em Pernambuco e foi estudar com os jesuítas em Córdoba na Argentina onde ficou sete ou nove anos no dia seguinte da proclamação da república ele em Curitiba estava morando em Curitiba naquela época São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro fundou o partido operário vocês me digam só se estão saindo desapareceu imagem aqui continua no ar? sim está no ar bom está no ar eu assumi o governo e fiz uma reunião com a rapaziada da polícia militar um deles me disse o seguinte governador eu fui escalado para fazer um despejo de sem terra no governo anterior ao meu eu fui lá motivado impressionado eu achava que eram guerrilheiros cubanos que estavam ocupando uma área abandonada no interior do Paraná entrei com a tropa eu chutei um pau de barraca levantei a lona e apuntei minha metralhadora e ao invés de guerrilheiros cubanos eu encontrei uma mulher amamentando uma criança com a outra sentada no seu colo tomei logo a decisão de dar um jeito naquilo a polícia militar tinha sido comandada por militares lembra que o chefe das polícias militares o comandante era sempre um oficial do exército isso tinha acabado então o que eu fiz eu procurei as lideranças dos movimentos sociais do Paraná a MST principalmente e fiz um convite para que viessem todas ao quartel da polícia militar do Paraná no fim de semana segurei todos os oficiais da polícia militar e o pessoal do MST para discutir a reforma agrária para saber o que aquela gente pensava e para dizer aos policiais que eles estavam entrando no acampamento de gente que tinha uma visão diferente da deles sobre o uso da terra eu acabei com todo o conflito de terra no Paraná eu fui governador três vezes com base facílima no entendimento desse processo todo a questão de Cuba eu espero que o Biden pelo menos tenha inteligência de perceber que não vale mais a pena esse policiamento sobre Cuba não tem mais jeito isso espero que isso acabe essa censura esse bloqueio absolutamente estúpido agora quanto aos militares me perdoa eu não tenho essa visão dos militares eu acho que nós temos um comando que não representa a tropa o exército brasileiro é composto de gente como nós provavelmente mais moça que a nossa faixa etária desse debate hoje percebe uma forma de outras mesmas influências pertence as mesmas famílias sofre o mesmo sofrimento acho que temos alguns comandantes reformados ou não que foram cooptados pelo exército americano ideologicamente tem um subcomandante do exército sul norte-americano é um brasileiro ele faz o que lá serve o café de manhã para o general comandante norte-americano militar isso é uma coisa absolutamente inadmissível mas eu não acredito que esse entreguismo manifestado por alguns seja compartilhado pelos 300 mil do exército talvez 500 mil exército marinha aeronáutica acho que não eu acho que se nós apresentarmos um projeto razoável democrático nacionalista e popular atendendo os interesses da sociedade brasileira acima dos interesses do capital da exploração da cobiça da usura nós vamos conseguir um apoio amplíssimo das próprias forças armadas eu lembro a vocês que o Lula antes de tropeçar e a Dilma nos seus próprios erros na condição da política econômica o Lula tinha 87% de apoio nesses 87% as tropas do exército brasileiro da marinha da aeronáutica estavam incluídas ou não estavam claro que estavam então nós temos que ter um projeto nacional democrático e popular valorizando o trabalho acabando com a subordinação ao interesse do capital e de outros países democratizando a informação uma proposta de desenvolvimento sustentável equilibrado e valorização do trabalho acima de tudo fraternidade costurando isso tudo não acredito que seja inviável eu por exemplo sou militar da reserva eu fiz o CPUR é o centro de preparação de oficiais da reserva aqui no Paraná eu não não convivi com esse tipo de militar extremamente reacionário eram como nós são como nós as tropas vivem a mesma vida que nós vivemos existem guetos existe essa tentativa do Bolsonaro agora de cooptar as polícias militares cooptar o exército você veja com toda a reforma da presidência e tudo mais tirando tudo dos trabalhadores deram vantagens desconhecidas as forças armadas e tudo isso isso pode ter alguma influência mas não acredito que o Bolsonaro tenha carisma suficiente para levantar as forças armadas brasileiras e as polícias em favor de um processo ditatorial que vai obrigar o brasileiro a tomar água engarrafada suja do Rio Jordão e comer feijão não é por aí não vai ser possível não há um nível de estupidez nas forças armadas nessa nessa dimensão agora eu vejo que o Lula levou um tombo no momento de grande ascensão e eu acho que eu sou um fã do Lula pessoalmente sou amigo deles mas eu acho um erro essa história de fechar com o liberalismo vamos agora falar só da Covid da crise de saúde não vamos falar de política agora não temos que falar de política toda hora todo dia construindo uma consciência popular não estou dizendo a você que nós estamos certos que os documentos que nós escrevemos aqui no Paraná e com os companheiros do Rio de Janeiro sejam os melhores mas eles estão provocando a discussão e eu acho que o meu papel nesse processo todo é levar essa discussão para frente tenho tido apoios inusitados de grandes lideranças que me telefonam é que eu não pare e continue mas por incrível que pareça eles se escondem no anonimato me mandam mensagens pelo WhatsApp como não me autorizam a divulgar eu não vou divulgar nem aqui nem nunca em momento algum mas eu acho que é um entendimento que nós estamos errando e agora vamos dizer que dê certo isso fazemos aliança com o Fernando Henrique Cardoso fazemos aliança com o Rodrigo Maia fazemos aliança com a banca com a XP com o Itaú depois vamos viabilizar uma monumental decepção popular que vai ser pior do que uma derrota militante e mobilizada raciocinando para uma mudança no Brasil eu acho que nós podemos ganhar essa parada acho que o Bolsonaro não irá para segundo turno de eleição alguma mas acho que nós estamos cometendo um erro com essa adesão ao liberalismo econômico o que nós estamos propondo não minha gente Rodrigo Maia não se preocupe com a gente nós não vamos mexer em nada das privatizações não se vocês transformarem o Banco do Brasil numa empresa de economia mista se vocês venderem o sistema elétrico brasileiro a caixa econômica nós vamos simplesmente com políticas compensatórias conter a revolta popular é isso? nós estamos nos propondo a sermos capataz do liberalismo econômico da exploração da colonização do Brasil não eu não não acredito nisso acho que isso é um erro pode ser um erro tático não acredito nisso eu acho que nós temos que continuar batendo na crítica na construção do modelo e a aliança que nós temos que fazer com o povo brasileiro com a sua esperança com as nossas tradições o caminho desse processo civilizatório que bem ou mal tem avançado no Brasil nas últimas décadas eu tenho 80 anos eu conheci outro Brasil não acredito que as políticas identitárias possam ser chefe de uma mudança no Brasil então alguém diria talvez até aí não o Requião é homofóbico eu sou presidente de honra do grupo LGTBS do Paraná pela minha prática no governo mas eu estou que nem o Papa eu não vou dizer que eu sanciono agora o orgulho de ser gay o orgulho do lesbianismo eu tenho orgulho de ser gente e esta gente toda deve ter orgulho de ser gente com a opção que a natureza que a sua definição genética lhe deu deve ser respeitada e respeitada para os outros não acho que devamos tratar esse combate contra os credos religiosos por mais errados e primitivos que eles possam ser nesse momento o mundo tem avançado o Brasil tem avançado monumentalmente eu lembro que quando eu era menino se você chamasse um rapaz da saída da escola de viado ele sacava o canivete e vinha para cima de você faça isso hoje ele dá uma gargalhada e sai rindo da sua ignorância nós temos mudado o processo civilizatório avança a consciência tem avançado nós não podemos regredir agora para ao invés de tomar cerveja tomar água suja do Rio Jordão em garrafinhas importadas por picaretas que fazem da igreja uma forma de ganhar muito dinheiro obrigado mais uma vez senador mais uma vez também excelentes explanações falas contundentes que a gente fica feliz até em ouvir num momento tão crítico e dar um pouco de esperança nos deixa mais esperançosos do futuro e Gilberto até colocou aqui no bate-papo sugerindo que o senhor seja o ministro de defesa do Lula desde que o Lula não queira entregar o país de uma forma definitiva e se transformar em um administrador do liberalismo econômico olha eu tenho chamado ironicamente a fundação Perseu Abramo e fundação Perseu Obama as propostas são todas suportadas na estabilidade macroeconômica é uma visão tola da economia é uma submissão absoluta não pode ser assim e como a fundação chama-se Perseu Abramo me dói me dói muito mais porque o Perseu Abramo estava vindo da Curitiba comer um batapá na minha casa de São Paulo eu estava esperando ele no aeroporto quando tive a notícia que ele tinha tido um infarto e morreu no aeroporto de São Paulo era um amigo o Perseu não assinaria as conclusões atuais da fundação mas elas são provisórias eu espero que eles entendam isso e acho aqui que as pesquisas de opinião vão acabar ensinando esse pessoal que o caminho está errado agora se as pesquisas não ensinarem isso eu acho que o próximo governo com essas composições em vez de ser um governo de transição para o processo democrático em defesa do interesse nacional da ciência da tecnologia e da consciência civilizatória do Brasil vai ser uma merda eu fico imaginando vão querer o Meirelles de novo o Joaquim Levy o Nelson Barbosa propondo contas voluntárias remuneradas do Banco Central de todas as instituições financeiras para evitar que elas tenham que baixar o juro quando não conseguirem colocar o dinheiro no mercado o que é isso? você veja me perguntou você não vai fazer política mais? me chamem que eu vou tenho experiência muito mais do que tinha quando fiz bons governos no Paraná na prefeitura e no estado mas eu não coloco os ideais e a possibilidade do Brasil ter uma evolução basicamente a partir da consciência popular acima coloco um projeto eleitoral acima das modificações que o país precisa ter nós não podemos transformar isso numa disputa de poder eleitoral nós temos que trabalhar na mudança do Brasil na conscientização do país fraternidade tem que ser restabelecida no planeta não é somente aqui então obrigado senador mais uma vez bom já temos três pessoas inscritas aqui eu acho que a gente encerra porque depois dessas três participações porque senão a gente explode o nosso horário eu vou ler senador o Tadeu ele teve problemas com áudio mas ele me mandou aqui por escrito aí eu vou ler aqui a a intervenção dele depois eu passo a palavra para o Carlos Leitão e para Sueli bom então nas palavras do Tadeu concordo com o senador em quem reconheço nacionalista democrático de primeira ordem sobretudo na visão dele que é a minha o inimigo principal é o neoliberalismo o inimigo secundário é o bolsonarismo apesar de que sua barbárie nos tire o sono o tempo todo todo o tempo desculpa o que me distancia do senador é a saída que propõe um governo de transição seria a saída mas um governo tão forte que em quatro anos faria uma revolução destruiria o neoliberalismo restauraria o nacionalismo debilitaria ao máximo o bolsonarismo e criaria inspirado no passado um mundo novo brasileiro como fazer isso com apoio de quem como manter permanente mobilizada a base popular desse governo ideal ou idealizado contra ele teríamos as forças armadas as forças policiais as milícias etc não lhe creio não lhe creio não as forças armadas estão integradas na sociedade brasileira nós temos um oficialato vendido entreguista cooptado pelos Estados Unidos pelos seus próprios interesses corporativamente tentando tirar vantagens do Estado com todas as outras corporações não tenho essa visão das forças armadas brasileiras acho um erro isso é vamos lá mas tem mais eu não acho que são só as forças armadas não também a grande mídia corporativa grande parte do sistema nacional de justiça e um congresso que a cada vez que se renova mais apodrece eu diria que o senador explicasse mais a dimensão sobre o que fazer com quem fazer e apoiado por quem e sobretudo como neutralizar o exército inimigo ele está tratando o exército brasileiro como exército inimigo eu não vejo assim vejo uma oficialidade corrompida e cooptada agora é claro não vejo discordância alguma entre o que ele diz e o que eu digo é um governo de transição um governo que abre as perspectivas para a evolução com o levantamento da consciência nacional ora não acredito que se levante a consciência nacional com a desmoralização das nossas atitudes com alianças absolutamente insustentáveis do ponto de vista moral legal e político a aliança que nós podemos fazer é com o povo brasileiro agora veja bem eu acho que tendo um programa nacionalista moderado democrático progressista nós podemos aceitar qualquer tipo de adesão não é o fato de alguém ter errado um dia que vai fazer errar sempre mas tem que haver uma manifestação nós estamos aceitando uma aliança com pessoas e essas pessoas não abrem mão da sua visão de exploração absoluta do trabalho de desconsideração com os trabalhadores com as instituições com os sindicatos com a base social brasileira por aí não é evidente que não a proposta tem que ser uma proposta ampla mas essa amplitude não se alarga a ponto de entregar a condução do país numa vitória eleitoral aos bancos de novo as financeiras eu lembro que eu fui relator da CPI dos títulos públicos vocês lembram disso? eu consegui na comissão convencer com interrogatórios de banqueiros de representantes de corretoras de políticos corrompidos que aquilo era uma barbaridade que nós tínhamos que estabelecer uma punição dura eu aprovei o meu relatório na comissão mas ele tinha que ser homologado pelo plenário do senado vocês sabem que o meu voto no plenário do senado foi o único a favor da condenação do capital financeiro porque o Fernando Henrique ligava para cada um dos senadores e dizia não nós não podemos desarticular a estrutura econômica e financeira do Brasil vai ser o caos e tal e o PT que tinha me apoiado na comissão votou com o Fernando Henrique e os outros partidos de oposição também a sacralização do mercado financeiro dos interesses do capital badil capital concentrado do capital financeiro este é o inimigo e nós temos que ter consciência disso agora acho que essa história o exército brasileiro é povo brasileiro também foram criados da mesma forma que nós passaram as mesmas dificuldades ó eu disse a vocês eu geneticamente sou de esquerda mas eu sou descendente de europeu de negro e de índio eu sou brasileiro eu acho que nós não podemos transformar essa disputa numa eleição presidencial num motivo para nós corrompermos todo esse processo civilizatório que nós estamos vivendo o governo do PT com os erros na macroeconomia por outro lado ofereceu uma evolução de introdução no mercado de trabalho no mercado de consumo de algum respeito significativo a população trabalhadora que não vai se ter esquecido e nós não devemos trair isso agora vamos fazer uma aliança com quem? com o Rodrigo Maia que pôs em votação a carteira verde e amarela transformando o trabalhador em objeto desrespeitando a dignidade das pessoas humanas a favor do capital da dominação o que que é isso? são elites que devem nos governar de forma absoluta eu quero acabar com essa loucura eu acho que estou me lembrando agora do velho Ortega e Gasset lembro? na minha juventude na universidade a gente lia muito Ortega e Gasset e tinha uma passagem do livro dele me lembro o título que dizia o seguinte também Cristo foi herége mas hoje uma boa parte da humanidade segue os seus princípios e muito pouca gente lembra o nome sequer dos seus perseguidores eu acho que é por aí o exercício da heresia nesse momento da contestação para que não se diga mas você ficou quieto quando estava vendo isso acontecendo eu não fiquei quieto quando vi os erros do PT na política econômica eu era senador apoiando as políticas sociais mesmo as compensatórias que eram importantes naquele momento mas nunca dizendo amém para as bobagens na condução da macroeconomia na venda de ações do Banco do Brasil na venda de ações da Petrobras na votação da partilha que foi colocada como uma glória depois o acordo do governo com o Serra para entregar o que a Petrobras tinha garantido e ao mesmo tempo eu não era cego para ver que tinham vendido 67% das ações da Petrobras eu assumi o governo do Paraná botei todos os recursos do governo no Banco do Brasil hoje o Banco do Brasil que tinha 5,6% de ações privadas tem 49,6% então você veja foi nas nossas barbas que isso aconteceu também estou fazendo uma criticadora estou brincando de Ciro Gomes não aos nossos erros devemos chamar de experiência para que não sejam repetidos e precisamos ter um programa transitório moderado inteligente e sustentável para abrir a perspectiva da evolução do processo civilizatório brasileiro porque o mundo inteiro se sacode hoje contra o liberalismo econômico o Papa é a voz mais forte mas em cada país nós estamos vendo as tragédias que são montadas o Jimmy Carter passando o pito no Donaldo Trump e agora vem o elogio em cima do Biden transformado em um líder da esquerda mundial não, não é ele está tentando consertar a defasagem que a economia americana sofreu por ter se dedicado à violência e invasão de 55 países enquanto a China se aplicava na absorção e na produção de mais tecnologia agora o Brasil não tem que se subordinar a interesse nem de China nem de Rússia mas tem que ter uma proposta própria respeitado os outros e prosseguir no nosso caminho civilizatório não é o fato eleitoral que vai transformar o que eu consolidei como experiência na minha vida inteira o Requião é nacionalista eu sou de esquerda não sou de direita não tem nada a ver com a direita o nacionalismo pode ser de direita tem que ser um nacionalismo voltado ao povo uma visão fraterna das coisas nós estamos vivendo num país em que a vacina que salva a humanidade está sendo explorada por laboratórios privados aqui e ali e acolá tem cabimento isso onde é que está a fraternidade esses países são amigos de quem os países mais pobres estão morrendo estão numa situação muito pior do que a nossa porque sequer tem a vacina então é uma crise moral do mundo a política tem que ser uma ciência moral a economia tem que ser uma ciência moral e nós temos que trabalhar para a transformação a ilusão pode ser mas o progresso é a consolidação das utopias passo a passo um de cada vez eu as determino brincando esses esses meus rompantes mais emocionais dizendo halau akbar halau akbar na verdade é Deus é grande na linguagem árabe mas não é por aí eu acho que a gente ter um pouco mais de esperança na fé na fraternidade e estabelecer uma ação ação com paixão não adianta o protesto temos que entrar na ação com paixão transformadora eu acredito que nós podemos aproveitar esse momento para que o Brasil retome o caminho de evolução no processo civilizatório mas é evidente que ambições pessoais formações políticas de gente muito boa eu não acho que todo liberal seja um canalha ele é um equivocado agora os canalhas vivem na intermediação disso são os dealers são os mediadores os que fazem a entre a entreposição disso tudo e vão convencendo tem que vender a eletricidade para acabar o roubo do Brasil o que é isso? vamos entregar a eletricidade brasileira para um fundo de investimento da Arábia Saudita da China da Inglaterra ou da França e só querem ganhar dinheiro mal sabem o que é o Brasil vai ao interior dos Estados Unidos como eu já fiz algumas vezes e pergunta para o pessoal alguma coisa sobre o Brasil Pelé Pelé era famoso mais nada e o cara que compra uma ação do investimento diz que é retorno não quer o progresso do país e a felicidade do povo mas é por aí e eu tenho esperança que isso venha a acontecer agora cargos políticos e tudo isso são de interesse para mim menor não vou dizer que não tenho interesse que não desejo participar como participei uma boa parte da minha vida mas eles não têm o valor para dobrar a minha convicção e me transformar num picareta dizendo que eu não acredito para facilitar uma eleição Aleluia Aleluia quer dizer salve o senhor uma das formas hebrancas de dizer o nome de Deus e ale salve mais ou menos a mesma coisa que aquele salam dos árabes salam aleikad bom senador nós temos mais dois inscritos aqui para duas rápidas intervenções então já vou passar a palavra para o Leitão e na sequência por favor Sueli já abre o microfone e fale por favor governador há momentos na história do Brasil como foi quando o senhor foi eleito prefeito de Curitiba e o Saturnino Braga foi eleito prefeito do Rio de Janeiro num contexto em que os municípios capitais as capitais haviam permanecido durante todo o período da ditadura sem ter uma eleição direta no caso do do Saturnino que foi seu contemporâneo como prefeito nesse contexto o Rio de Janeiro nunca teve eleição para prefeito porque quando era distrito federal o prefeito era nomeado pelo presidente da república depois virou o estado da Guanabara que não tinha prefeito quando voltou a ser capital aí por ser capital a partir da fusão em 1985 também não teve prefeito e acredito que nós estamos vivendo também um momento que aliás o senhor enfatizou isso da importância da política e nós estamos vivendo um momento em que por uma campanha sódida de décadas já a política vem sendo desqualificado qualquer pessoa tem uma visão a gente vê as pessoas falam de política como politicagem não dá um valor e nós estamos vendo os congressos decaindo a cada legislatura o nível dos nossos parlamentares decai e de maneira geral do ponto de vista majoritário e esse é o grande problema que nós temos agora em que a política precisa entrar em campo adquirir protagonismo para derrubar esse antipoliticismo esse fascismo que tomou conta do Estado brasileiro e nesse contexto pelo que eu tenho acompanhado os partidos de esquerda o PT e aqueles que já estão próximos ao PT nessas articulações parece que se escolheu um partido um determinado partido que é o PSD para ser o partido da centro-direita que participaria dessa aliança política de primeiro turno que é a aliança mais programática se infelizmente formos para um segundo turno aí é que entram essas pessoas como Rodrigo Maia Fernando Henrique Cardoso andam dizendo que entre Lula Bolsonaro escolhem o Lula então se nós conseguirmos articular uma aliança política mais sólida em que a direita esteja participando que parece que isso é indispensável também para esse momento político mas participando já dentro de um determinado partido dentro de um conjunto de ideias que necessariamente naquele primeiro momento de um primeiro turno poderia realmente esfincar uma posição não tão alinhada com o neoliberalismo com a continuidade desse processo de entrega do país então é nessa perspectiva que eu estou vendo esse momento atual e ainda não como a política de frente ampla é uma frente que está sendo montada que parece que tem compromissos mais sólidos já sendo articulados no caso do Rio de Janeiro com o Marcelo Freixo sendo guindado a condição inicialmente do candidato a governador do Estado e o Rio de Janeiro será a chave porque se tornou realmente o berço desse fascismo pelo que tem sido importante para a carreira política do Bolsonaro e em outras cidades em outros estados também a gente vê algumas perspectivas nesse sentido de uma aliança mais ampla mas também sólida do ponto de vista programático de um programa que se consiga construir para essa saída do Brasil desse momento trágico que nós estamos vivendo aí a sua opinião a respeito seria bastante importante também para a gente canalizar um pouco essas ideias obrigado eu conheço o Fernando Henrique há muito tempo eu fui com o governador do Paraná uma das pessoas que estimulou o Fernando Henrique a ser candidato a presidente da república eu imaginava que ele poderia me levar a um avanço social uma economia mais voltada aos interesses da população brasileira mas veja você quando ele diz entre o Bolsonaro e o Lula e o voto do Lula o que ele está dizendo vocês que majoritariamente elegeram o Bolsonaro tem que entender que o Bolsonaro não dá mais e que eu escolheria o Lula o que ele está dizendo ele está abrindo o caminho para a terceira via é uma vigarice isso ele está abrindo o caminho para a terceira via ele está dizendo larguem o Bolsonaro vamos lançar um desconhecido qualquer a serviço do capital financeiro a serviço dos interesses americanos a serviço da dependência o Fernando Henrique é o formulador da teoria da dependência o brasileiro não vale nada ele tem que ser administrado por empresários e dirigentes de outros países porque nós somos um fracasso e nós não somos nós somos um país incrível de um povo muito inteligente extraordinariamente capaz quando os Estados Unidos estavam avançando no oeste construindo casa de madeira nós construímos casas de pedra no nordeste do Brasil nós tivemos uma interrupção nesse processo de crescimento com a Guerra Fria mesmo o governo militar que era nacionalista mas não tinha acessibilidade nem identidade popular nos colocou numa posição de produzir industrialmente mais do que os tigres asiáticos eu falei nisso no começo da minha exposição então o que eles estão tentando é induzir a crença de que uma terceira via é possível se livram do Bolsonaro que é um animador de picadeiro não tem nada dentro da cabeça é uma coisa incrível Bolsonaro é muito difícil imaginar como é que esse sujeito chegou à presidência da república produzido pela grande mídia pelas televisões pelo interesse das financeiras e do capital brasileiro política polis quer dizer cidade em grego ico ou ica é um sufixo que você coloca num substantivo transformando em adjetivo política da cidade administração da cidade por extensão do estado e da nação a guerra contra os políticos foi brutal não que não houvesse corrupção eu sou do PMDB como é que você que não havia corrupção eu não estava vendo indignado aquilo tudo no senado da república em todos os partidos um palocci o pessoal diz por que você está num PMDB por que você não vem pro PT será que o palocci assina a minha ficha de entrada no PT ou o Paulo Bernardo talvez não é por aí eu acho que partido para mim tem muito pouco interesse nesse processo é uma base legal para fazer política e eu evidente que não saio do PMDB porque como eu acredito no exército eu acho que a base social do PMDB não é um reflexo direto daquela cúpula que nós vemos no parlamento aderindo a qualquer coisa você fala no 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 nesse pessoal que se reúne no congresso nacional eles não são frentão de nada não são nada disso eles são absolutamente vazios cabeça vazia de política e são comprados eles entraram no momento que diziam não político não pode fazer mais eu sou político eu entrei na fundação Getúlio Varga para estudar planejamento urbano quando quis ser prefeito eu fui estudar as cidades bem administradas no mundo antes de lançar minha candidatura eu me aprofundei na economia eu fui estudar o crescimento da China eu fui estudar a nova política alemã na época do Horace Grille e Alman Sach acompanhei o novo pacto o New Deal dos Estados Unidos o que eles fizeram antes o que fizeram hoje a crise com a quebra do Lehman Brothers o que nós fizemos no Brasil aqui eu fui governador fiz o Estado atuar reduzir impostos a zero de microempresas quase a zero de pequenas empresas congelei tarifa de água e de energia elétrica sem quebrar empresas pelo contrário tirando do vermelho da situação de corrupção simplesmente com a moralização desse processo então o que eu acho é que nós precisamos ter um projeto e acabar com essa história política ou não político você vai tomar um avião uma tempestade daí dizem olha vamos trocar de piloto pode ser aqui este velho piloto experimentar que já enfrentou 20 tempestades iguais a essas mas tem aqui um rapaz que está estudando para ser copiloto o que vocês acham nós vamos pegar a experiência eu estou naquela linha do Nelson Rodrigues conselho aos jovens envelheçam meus filhos estudem é o conselho que eu dou aos meus filhos é claro que a juventude é indispensável ela tem que ser formada ela não pode ser alçada à condição de liderança política simplesmente pelo fato de não ter nada dentro da cabeça eu não sou da esquerda nem da direita o que é que eu sou? eu sou um mercador dos meus próprios interesses nessa condição então eu acho que nós com um projeto razoável nós conseguimos levantar esse país seria muito interessante que esse projeto viesse pelas mãos do Lula com a experiência que ele acumulou os acertos que devem ser reiterados que ele fez e a correção dos erros que não devem ser repetidos mas de repente a fundação Perseu Abramo se transforma na fundação Perseu Obama e propõe estabilidade macroeconômica que é rejeitada no mundo o Joe Biden mandou essa gente é o diabo que o carregue com o liberalismo econômico que eles importaram dos Estados Unidos do consenso de Washington a política de valorização do dólar de Bretton Woods a coisa toda mudança coragem para mudar nós estamos nos transformando numa republiqueta que de certa forma nos sentimos envergonhados dos governos que temos e das atitudes dos governantes as bobagens que o Bolsonaro diz lembra do general Heleno eu conheci muito o pai e a mãe dele de repente ele diz que a terra é plana é possível isso e estão dirigindo o país o que é que aconteceu são jogadas psicológicas de dominação para conquistar os fundamentalistas evangélicos mesmo os evangélicos eu no governo do Paraná fui muito próximo aqui do pessoal da Assembleia de Deus do Pastor Pimentel era um cara porreta era um sujeito extraordinário e na igreja católica nós tínhamos padres também absolutamente fantásticos Augustinho Sartori bispo do interior do Paraná um sujeito único na história do Brasil então vamos prestigiar esse tipo de gente de pensamento abrir caminho para a inovação na moda do guerreiro não temos a solução para tudo a solução final mas temos que abrir perspectivas levantar o debate e dar a possibilidade de um povo esclarecido decidir eleitoralmente mas para isso uma pesada reforma das comunicações sobre o domínio da rede globo não dá as empresas de comunicação brasileira foram entregues progressivamente a pastores picaretas influência de quem você tem alguma dúvida que isso tudo veio a partir da iniciativa do departamento de estado norte-americano eu não tenho então eu estou vendendo esperança e estou achando que a nossa militância tem que ser nesse sentido do esclarecimento por isso que nós estamos a quase duas horas batendo papo mexer com a cabeça das pessoas tentar levantar um nível crítico nós não temos a verdade mas estamos hereticamente colocando as nossas posições Obrigado mais uma vez senador bom para finalizar essa reunião que está sendo fantástica e opa meu fone caiu aqui desculpa gente e para brilhantar um pouco mais por favor Sueli boa noite mais uma vez senador Requião é um privilégio muito grande a gente poder conversar com alguém que se inspira em Puebla não é todo dia mas eu tenho eu não deveria talvez fazer a pergunta se ela tivesse só focada na pandemia mas como se diversificou e se ampliou fomos aos Estados Unidos fomos em muitos lugares eu quero fazer uma homenagem às vítimas das polícias militares quero lembrar de Jacarezinho mas quero lembrar também as de São Paulo do Paraná e eu quero perguntar senador com a sua experiência de governador o que que acontece nas academias de polícia mesmo depois de 88 e eu lembro muito de um secretário de segurança do Paraná Favrete que quando buscava o Teixeirinha no interior nessa época eu era assessora na Procuradoria da República ele dizia Teixeirinha nós vamos te buscar na Venezuela nós vamos te buscar em Cuba mas nós vamos te buscar e eles foram buscar no acampamento e executaram o Teixeirinha no acampamento o que que acontece que descola do governador que é o comandante maior deles e agora tem um projeto que tramita no Congresso que os governadores sequer escolherão os comandantes serão escolhidos em lista tríplice pela própria corporação então é uma coisa assim que eu nunca consegui entender o que é que acontece com a relação das polícias e dos governadores se não der para falar tudo hoje volte volte para nos ajudar porque esse tema é crucial na democracia obrigada o Favete foi secretário no início do meu governo herdei do governo anterior foi meu secretário era policial federal mas para mudar uma realidade o fundamental é conhecê-la em profundidade eu assumi o governo do estado os comandantes da polícia militar eram nomeados pelo exército eram coronéis e oficiais superiores do exército brasileiro nomeados pelos militares o que é que eu fiz diante disso tudo eu não fiquei reclamando só primeiro lugar eu estabeleci que os policiais deviam ter curso universitário dei salários diferenciados para que as polícias tivessem curso universitário joguei os oficiais da polícia militar em curso de direitos humanos em convênios com as universidades e fui trabalhando isso até o momento que fiz aquela grande reunião dos oficiais da polícia militar com o pessoal dos movimentos sociais do MST e tudo mais trabalhando para mudar a nível de mudança da consciência do entendimento para que cada um servia a polícia militar serve para garantir a sociedade e do ponto de vista democrático ela tem que garantir inclusive a manifestação dos movimentos populares no exercício do reclamo dos seus direitos é uma briga dura mas essas coisas saem um pouco do comando dos governos porque são instituições moldadas com uma certa autonomia se veja a polícia de São Paulo tem quantos mil soldados 115 mil quem comanda isso os grupos vão se estabelecendo aqui no Paraná surgiu um tal de grupo Águia que foi criado lá atrás muito antes do meu governo para cuidar de assaltos de caminhões o grupo Águia se transformou a meu ver num grupo de bandido o que eu fiz eu extingui o grupo Águia quando quando ah meu Deus som ainda quando percebi o o que significava aquele grupo agindo à margem inclusive do seu próprio do próprio comando da polícia militar visões terríveis o Teixeira foi liquidado pela polícia não tenho dúvida alguma disso e outras coisas aconteceram também temos aqui discutindo agora o caso do do menino que foi assassinado em Guaratuba supostamente por um grupo desses satânicos diabólicos esses IBCs que montam essas seitas que sacrificam as pessoas para fazerem peitiços com as suas vísceras e conseguir conquistar poder pelo menos é a suposição foram torturados para prestar depoimento agora o fato de terem sido torturados não significa que o menino não tenha sido assassinado e que não tenha responsáveis por isso acusaram o prefeito de Guaratuba o prefeito de Guaratuba o Abage era um sujeito que tinha uma serraria de cacheta cacheta é essa madeira leve para fazer caixa inclusive que distribuía o dinheiro que ganhava entre os pobres da cidade agora as confissões foram obtidas com tortura elas não valem nada mas com confissão com tortura sem confissão as crianças foram assassinadas uma delas desapareceu não se sabe onde foi parar até hoje e de repente a gente perde o foco disso porque uma rede Globo transforma isso num espetáculo e não numa modificação das estruturas transparência o judiciário brasileiro de tradição romano-germânica é um horror a China por exemplo trabalha hoje com juntas de conciliação não tem mais essa estrutura toda com direitos recursos pós-recursos quando os mais ricos manipulam com bons advogados e os bons advogados são os que tem relação com os juízes não são os que estudaram direito profundamente então esse sistema está todo distorcido agora o que a gente pode fazer a prática é o critério da verdade eu não conversei mole eu modifiquei coisas modifiquei a estrutura salarial da polícia para fazer soldado com curso universitário participando de curso de direito humano nas universidades tirei os oficiais do gueto da escola de polícia e fiz participarem das universidades públicas para se integrarem à sociedade é um trabalho que tem que ser feito permanentemente agora o que eu fazia foi interrompido com os meus sucessores que pensavam de outra maneira foram prestigiados pela Rede O Globo prestigiados e financiados pelo grande capital eu ganhei a eleição para a prefeitura de Curitiba de uma forma inusitada eu fiz a crítica do Jaime Ler eu suportava as minhas ideias nas ideias do Manuel Castel com a experiência dos movimentos de bairro e associações na Espanha do Henri Lefebvre e de uma visão que eu tinha num curso de urbanismo que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas eu não tinha dinheiro ganhei a eleição sem dinheiro combatendo racionalmente criticando o modelo o Lerner perto desses que sucederam posteriormente era muito bom ele tinha uma ideia do que era mobiliário urbano mas ele não tinha nenhuma empatia com a população não tinha um sentimento fraterno e queria construir da cidade um monumento um monumento para as pessoas mais ricas abonadas que podiam viver numa cidade excelente que é o centro de Curitiba abandonou o bairro não se preocupava com emprego com direito com nada racionalmente eu consegui demolir ele tinha 84% eu tinha 3% eu ganhei a eleição por isso diz não nós não podemos fazer uma política com base de princípios firmes sem ceder ao interesse da exploração sem ceder aos interesses da escravização que pretende transformar o povo brasileiro numa colônia semi-escravizada podemos sim nós temos que insistir nisso porque nós estamos fazendo formação política também levando as pessoas a pensarem eu não vou dizer a senhora que os meus governos foram perfeitos não mas eu fiz o melhor que podia o melhor que eu sabia fazer eu só posso dizer uma coisa hoje suportado e apoiado filosoficamente nos meus cabelos brancos eu sou muito melhor do que eu era pela experiência que eu acumulei ao longo do tempo por isso eu não desisto de fazer política isso não significa ir atrás de mandato não fazendo política estamos nós aqui conversando agora agora quem é que vai civilizar uma polícia como a de São Paulo que não tem comando não tem nada uma oficialidade mal formada cento e tantas mil pessoas eu me lembro que a época eu mandei alguns policiais do Paraná fazer estágio em São Paulo e eles voltaram simplesmente horrorizados me diziam governador aquilo não é polícia aquilo é uma quadrilha e daí tem acaba certo o Hélio Bicudo tem que acabar as polícias não sei se tem que acabar a polícia tem que civilizar a polícia tem que civilizar a polícia acaba a polícia vira caos acaba a polícia a pobreza como era antes de 64 antes de 64 elas não eram polícia militar 64 é que deu para elas esse status o Hélio Bicudo dizia tem que acabar a polícia estava certo eu era o admirador empolgado dele mas depois ele resolveu acabar também com a democracia no Brasil aí ele acabou com a democracia o Bicudo deu umas micadas inoportunas no fim da vida e acabou com ele com a memória dele pois é atrapalhou a memória e se tinha se salvado do esquadrão da morte porque ele foi vítima do esquadrão da morte que ele perseguiu vamos lá o Tadeu pensa mais ou menos como eu só que eu não tenho essa característica que ele tem de dado a Deus vamos lá o Tadeu acho que o Glauco caiu não estou aqui estou aqui estou aqui bom senador muitíssimo obrigado por essa noite sobretudo política né como o senhor disse estivemos aqui fazendo política dizendo as nossas verdades e conquistando seguramente muitos adversários e muitos admiradores também espero que sim com certeza já tem uma turma aqui que já está querendo transferir o título para o Paraná para uma proposta mais generosa e mais esperançosa não mas com certeza estivemos fazendo a boa política né e com certeza é bom saber que no nosso lado do combate há bons combatentes como o senhor né a gente está do lado certo né combate não é nem uma uma boa palavra para se usar ultimamente né mas estamos do lado certo lembrou bem o Luiz Gonzaga ele nos mandou uma mensagem que hoje a gente teve o resultado da eleição no Peru né com a com a esquerda saindo vitoriosa não festeje muito isso não festeje o nosso candidato é progressista é homofóbico é um machão peruano vamos ver como as forças políticas do Peru interagem para transformar essa eleição um progresso efetivo e não uma frustração maior ainda é claro que todos temos esperança mas não vamos louvar antes de ver o que acontece e ele ainda vai contar com uma assembleia que não é exatamente dele ele é um machão não é isso? a informação que eu tenho dos meus amigos peruanos não era o ideal ele surgiu exatamente como um testes ele surgiu quando disseram não é nem o Bolsonaro nem o Lula temos que ter um outro ele foi o outro vamos ver o que que dá isso agora espero que dê continuidade ao processo civilizatório peruano mas não sei onde vai dar e vem com muita cautela esse processo foi o que disse uma companheira peruana uma dirigente camponesa disse mais ou menos a mesma coisa dizendo é pois é vamos ver porque ele não construiu nada com a gente apareceu assim mas não construiu nada não tem construção popular apareceu assim foi crescendo foi financiado porque compromissos aceitou financiamento tal mas é uma esperança muito melhor que a filhota do Fujimori mas vamos ver o que dá mas sem essa louvação absoluta essa conversa que eu tenho contestado por exemplo com o Lula não era assim o Lula tinha muita coisa boa e muita coisa errada eu quero um passo a frente do governo do Lula que seja com o Lula porque não gosto muito pessoalmente dele fica triste essa o senhor falou muitas vezes do aprendizado durante ao longo da nossa reunião o senhor falou muito do aprendizado que a gente tem com os nossos erros que vem assim eu recebi hoje eu recebi hoje uma fala do Mia Couto que diz o seguinte o que espanta não é a loucura que vivemos mas a mediocridade dessa loucura o que nos dói não é o futuro que não conhecemos mas o presente que não reconhecemos ao ouvir o senador Requião nós nos tornamos nós retornamos às nossas origens o senhor com a sua experiência nos transporta aquela noção de pátria lugar de todos nós temos muito agradecer senador muito obrigada mesmo e será sempre muito bem-vindo quando o senhor quiser retornar estaremos esperando de braços abertos muito obrigado a minha imagem a minha imagem a minha imagem permanece é que você desapareceu mas o áudio chegou aqui com clareza eu agradeço a sua observação estou à disposição nesse combate não tenho verdades mas eu tenho a condição pela experiência de vida venho lá de longe como dizia o Brizola com 80 anos tenho muita coisa a dizer sobre o que eu aprendi sobre os meus erros e sobre os acertos também valeu minha gente obrigado obrigado pela presença obrigado a todos obrigado obrigado por nos brindar por essa noite obrigado Célia por ter vindo Jussara querido um beijo grande força viu eu não posso convidá-la para o jantar mas a minha mulher está viajando eu comprei dois galetos no supermercado passei alho nele sal e um pouco de pimenta do reino e vou colocar dentro dessa máquina maravilhosa que eu descobri que é o air fry daqui a pouco vou ter uma boa salada com os franguinhos crocantes assados no air fry um abraço a vocês também um abraço até mais obrigado senador boa noite obrigado Beto tchau um abraço para todo mundo prazer em revê-los e revê-las a todos tchau tchau prazer é nosso obrigado também pela presença tchau obrigado